Em 2014, a Semana da Criação vai ser o destaque do programa da Igreja Adventista no Mundo. Esse tema vai ser estudado e divulgado para fortalecer e expandir a mensagem cristã. A Orquestra do Unaspe São Paulo esteve nos Estados Unidos para participar da apresentação do filme, produzido como parte das ações deste programa. A repórter Ana Paula Ramos esteve lá e mostra agora como foi. O som dos instrumentos encheram o auditório, trazendo ainda mais vida ao filme A Criação. 27 minutos de absoluto silêncio na plateia. Um momento de contemplação que encheu os olhos e o coração de quem participou do evento entre os dias 14 e 17 de novembro. Cerca de duas mil pessoas acompanharam a apresentação da Orquestra Sinfônica do Unaspe São Paulo, convidada para tocar ao vivo a trilha sonora do filme. Mas a trilha, ela com certeza, ela pode ou transformar o filme em algo mais sensacional ou destruir umas imagens. Então, eu fiquei muito contente, eu achei que a trilha encaixou perfeitamente bem, as orquestrações foram muito bem feitas e eu acho que só veio enriquecer esse trabalho que foi feito, da filmagem durante todos esses anos. Esta foi a primeira viagem internacional da Orquestra Sinfônica do Unaspe São Paulo. E é a primeira vez que uma orquestra brasileira apresenta-se aqui, na sede mundial da Igreja Adventista em Silver Spring, nos Estados Unidos. Em 2010, nós gravamos pela primeira vez um CD e aí começamos a sonhar para a gravação de um DVD. E agora, em maio desse ano, nós realizamos esse sonho. E, para surpresa nossa, fomos convidados para participar desse projeto maior da igreja. Cada vez que a gente toca na igreja, em programações que a Novo Tempo nos chama, a gravação do DVD, é uma experiência de querer ficar mais próximo de Deus. A produção cinematográfica, A Criação, faz parte das ações do Programa Mundial da Igreja Adventista para 2014. O filme baseia-se na história da criação do planeta Terra em seis dias, como apresenta o relato bíblico de Gênesis 1, tendo Deus descansado no sétimo dia, o sábado. Sentir-se parte integrada da Igreja Mundial, participando de um projeto mundial, com o seu talento, com a sua música, foi muito significativo para nós, foi muito importante isso para a orquestra. E sentir a fusão das duas artes é uma coisa de Deus. Poder trazer a orquestra para participar de um projeto tão bem elaborado como esse, com certeza é um presente de Deus. Cenas incríveis em alta definição e riqueza de detalhes foram filmadas ao redor do mundo para retratar de forma sensível e impressionante o relato bíblico da criação. Foram quatro anos de captação de imagens em mais de 70 países, realizadas pelo produtor adventista da Alemanha, Henry Stauber. Para ter acesso ao filme em alta resolução e obter mais informações sobre a criação, acesse o site pelo endereço daretobelieve.com. Em 2014, todo o material produzido será disponibilizado em vários idiomas. Para ter acesso ao filme em alta resolução,